A nossa equipe de reportagem, ela veio até a rua Carlos Paliano, que fica aqui no bairro São Sebastião, após receber um vídeo que foi enviado para a redação do Fala Codó, mostrando uma quantidade de lixo aqui nesta rua. Acompanhe o vídeo. Devido a falta de coleta de lixo aqui no bairro São Sebastião, os moradores estão sendo obrigados a jogar e descartar seus lixos nas esquinas. E aí é o tanto de lixo acumulado devido a falta de coleta de lixo nas ruas de Tamete Souza, Carlos Paliano, Rua da Coébis, Tino Bocaiova, aqui é na rua Carlos Paliano. Na próxima, a Praça do Codó Novo. Infelizmente é isso, o retrato dessa administração de Codó. O lixo a tamanho de quanto quase a metade da rua. Após esse vídeo que foi recebido por nós, a nossa equipe veio até a rua Carlos Paliano. E por aqui nós constatamos a veracidade e a situação. Olha só como é que está o lixo aqui na porta das residências. Aqui, segundo o relato dos moradores, está com uma certa quantidade de tempo que a coleta de lixo não está passando aqui nesta rua. De acordo com moradores, está com mais de cinco dias que não é feita a coleta de lixo aqui pela prefeitura. Os moradores, se quiserem, acabam aqui fretando algum veículo ou alguma carroça e levando o lixo lá para o lixão. Porque a prefeitura não está mandando fazer. Nosso cinegrafista fez um giro e você viu toda a rua Carlos Paliano aqui tomada de lixo. A nossa equipe conversou com um morador aqui e ele relata que está com cinco dias que não é feita a coleta de lixo aqui nesse local. Rapaz, aqui a gente está sem coleta de lixo no momento. Está mais ou menos uns cinco dias que o carro do lixo não passa. Que nem você pode ver nas portas aí. Os lixos estão tudo aí. O que faz a coleta do lixo são os urubus. Os urubus que estão estragando o lixo, aquele pessoal que passa pegando aquelas coisas para reciclagem, eles bagunçam o lixo, aí tiram o que quer, o que não quer. Acaba espalhando na rua. É, deixa espalhado na rua, entendeu? Aí fica aquele mau cheiro na rua aí, como você está vendo aí, né? A rua está tomada de lixo, entendeu? Ali atrás, ali próximo da ponte ali, da água fria. Inclusive ontem à noite, se vocês tivessem passado ontem à noite, vocês tinham visto lá que lá estava espalhado o lixo, estava tomando praticamente a conta da rua. Acho que os moradores mesmo de próximo lá que fizeram a coleta do lixo, juntaram e colocaram, acho que foram dispensar o lixo no lixão. Porque coleta de lixo aqui não está passando, a prefeitura não está mandando? Não está mandando, não está mandando, não tem coleta de lixo aqui na nossa rua. Mais de cinco dias? Mais de cinco dias que não tem coleta de lixo aqui na nossa rua aqui. Está complicado, a cidade está suja. A cidade está suja, para um candidato que quer ser reeleito, está meio difícil, viu? Se eu fosse ele, eu acho que eu nem encararia essa reeleição, porque eu acho que vai ficar meio feio para ele, desse jeito que a cidade está, entendeu? Eu acho que está meio difícil para ele ir, está abandonada, a cidade está abandonada, está abandonada. Pois bem, vocês viram aí a fala do seu Francisco, ele dizendo que a cidade está suja, que a cidade está abandonada, e que se ele fosse o prefeito da situação que a cidade está, de abandono e de sujeira, ele não encararia uma reeleição. Porque o que vemos é uma cidade, uma Codó, completamente abandonada, e o que a gente vê é um prefeito que não se preocupa com nada. As imagens é de Ezra Augusto, Marcos Oliveira, para o Fala Codó.